Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fardest Frontier e já começamos aqui na sequência do episódio passado e pegando fogo aqui em tudo tá pegando fogo no armazém cadê a galera que vai apagar esse fogo aqui deixa eu ver o que que tem aqui no mercado aqui para nós é compra se eu tivesse roupa aí mas tá pagando 18 né então tá tranquilo não perdi muita coisa não o que que ele vende ele vende um bom e velho junco ali né para fazer meus cestos dá para comprar tudo claro que dá comprarei tudo esse junco aí meu filho comida eu não preciso mais me preocupar vou comprar essas peles também tô comprando comprei perfeito comprei limpei o tiozinho e ele me limpou né putz daria até para vender algumas coisas ninguém vai vir apagar esse fogo não gente aqui é meu armazém viu não sei se vocês estão sabendo até que não tem tanta coisa ali dentro mas é meu armazém e vocês vão ignorar não não vou ignorar né que eu tô com tava sem a visão aqui de mostrar o que eles estão fazendo lá o tanto de água vindo eles vão apagar tá tranquilo é o pessoal que vai ficar nas torres já tá sendo encaminhado automaticamente lá estão indo para as torres tá tudo tudo certo soldados já estão devidamente recrutados o pessoal da fazenda já está devidamente trabalhando um guarda tá sem espada guarda não soldado guarda o que fica na torre soldado fica no quartel e eu descobri o que que aconteceu no episódio passado tá referente aqui ao gado o gado simplesmente ele não passa pelo portão tá a área de de pasto para pro gado tava bloqueada foi isso que aconteceu agora que eu quebrei os dois portões que eu tinha colocado aqui ó aí o gado tá de boa ali comendo né eu coloquei aqui para produzir mais três para fazer mais três como é que é o nome desse cara aqui defumador tá porque na hora que você faz aqui mata cada cabeça de gado da 500 de comida né e cada um processo só 50 então é bom que já consiga processar de uma vez para que não tenha risco dessa comida estragar eu tenho dois dois doentes Quais são as doenças é febre tifoide febre tifoide é problema aí de né higiene mas que tá a situação aqui eu tenho 94 sebo mas talvez a minha fabricação de sabão esteja defasada vou colocar aqui mais dois para fabricar sabão acredito eu que esse ano tem ataque de aumentar um pouco a velocidade aqui já fiz a introdução né acredito que esse ano tem ataque e vamos iniciar já daqui já é o processo de liberar essa área aqui para o que eu pretendo que seja o a minha área de produção de recursos né é a partir daqui é que eu queria dar upgrade no opa opa peguei 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 estão vindo aqui debaixo tá vindo mais um pouco aqui tem mais além desses dessas duas levas estão vindo aqui por cima também tá ouvindo praticamente por um lado só eu tenho as torres aqui mas provavelmente essa torre pega não pega lá vou ter que tirar os caras daqui porque eles vão vir nessa torre aqui ó o brigão vai vir nessa torre pega o ladrão já chegando vamos tirar essa galera que tá caçando aqui para que eles não morram né e tocar o sino limba aparentemente eles vieram todos pela direita né não tem ninguém vindo por aqui ó deixa eu ver por aqui por cima também não tem ninguém vindo tá vamos ver qual vai ser o resultado isso aqui tome um já foi não porque que vocês estão voltando para para dentro aqui não é voltar para dentro mano é para ficar aqui ó essa área aqui ó defende aqui ó o ladrão passando aí tio como é que tá aqui embaixo ok tenho torres aqui meu centro da cidade vai atirar para longe porque ele tá bem posicionado pera aí porque vocês estão fazendo aí só não posso tirar quem tá na torre né volta para cá você não é para recuar não que você aí beleza olá 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 cara veio na torre ó a maldade desse maluco bom aqui o cara da torre da conta de tudo vamos descer com esses aqui para eles finalizarem aqui embaixo aqui ó que o brigão tá indo em direção à torre ó mas vai morrer lá direção à torre o brigão e o saqueador tá tentando me roubar mas vai dar ruim para ele né não vai ter jeito não pega o cara aí ó aí ixi maria foi humilhado pronto já era easy peasy acabou acabou a invasão não não acabou não porque a música tá rolando e não apareceu que a vila foi invadida é como se tivesse um ladrão aqui ainda mas aparentemente não tem não aí acabou a música certo voltar para o quartel é vamos lá vamos tirar essa galera agora aqui não preciso mais e tirar quem tá também na guarda agora eu tô tranquilo aí pelos próximos três anos pelo menos toca o sino então aparentemente eles não roubaram nada essa foi a impressão que eu tive pode ser que eu esteja pode ser que um ladrão não tenha fugido mas eu acho que eu fiz a limpa desses cara olha aí a vila foi invadida é isso mesmo a dois fugiram foi que aconteceu por isso que demorou tanto para aparecer que a vila foi invadida mas nenhum aldeão meu morreu nenhuma construção foi destruída e nenhum item foi saqueado então sem por cento de sucesso nessa defesa aí mas vocês viram que já veio uma quantidadezinha maior já aí né de ficar esperto com esses cara aí tô pegando bastante madeira produzindo bastante lenha vamos ver como é que eu vou fazer minha serralheria porque agora eu vou ter que usar muita madeira é já estão trabalhando porque as casas vão começar a tomar esses upgrade aí e aí começa a exigir muita madeira né aqui ó inclusive aqui ó tá vendo a 666 e aí vai usando cada vez mais madeira o outro comerciante aqui que que ele tem de bom para mim 23 dias ele vai embora compra pele sabão tábuas e vende nada que me interessa nada que me interessa essa é a verdade certo como é que tá aqui a produção neste ano só ano que vem eu também produz linho eu tenho nada de linho produzido mas tem 27 roupas e esses caras aqui eles não tem mais nada para produzir a não ser essa primeira aqui que tá produzindo roupas ela é a última que tá produzindo porque não vai ter mais é 10 linho para produzir então posso tirar toda essa galera aqui ó pronto e aí agora só ano que vem depois da colheita do linho só depois da colheita do linho eu ponho essa galera para produzir roupa de novo até lá eles ajudam na vila aí nas tarefas gerais como é que tá a situação aqui eu tô com 37 pessoas sobrando né porque eu tirei daqui beleza então eu tenho bastante mão de obra vamos acelerar e vambora vamos que vamos vamos lá vamos mexer nessa área agora sim deixa eu ver se eu consigo dar upgrade aqui falta muita madeira né é 25 casas total eu tô com 22 e tem três para tomar o pigre 3 nada uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze casas vão tomar o pigre de tá aumentando né por isso que tem que produzir quando começa a produzir tábua tem que produzir muita então eu acho que eu vou fazer o seguinte ó vou fazer mais duas serralheria deste lado aqui mesmo que eu já tô tirando mais madeira para acelerar esse processo e quando começa a gastar gasta muito se você tiver oportunidade você tiver dinheiro também é não perca oportunidade de comprar tábuas tá principalmente nessa transição do isso aqui é meio que uma transição do early game para o mid game tá que é quando você passa as casas para o próximo nível né aática tá aqui ela tá vendendo umas ferramentas vamos transferir um gold aqui 35 dias ela vai embora porque eu não comprei ferramentas no episódio passado comprar essas ferramentas dela eu acho que vai dar para comprar tudo não vai dar para comprar tudo sim porque ela tá pagando 20 na vela eu vou limpar aática eu vou limpar essa mina agora vamos lá vamos vender tudo aqui certo já vou comprar todas as ferramentas aí ó tá é por isso que eu tava guardando tanta vela tanto tempo é a chegou o momento né chegou o momento de brilhar vende mais velas vender compra todas essas barras de ferro certo e posso trazer mais 140 velas para cá para vender também e para comprar mais apesar que que ela tem ali que eu comprar eu comprei esse peixe não vejo problema em comprar esse peixe mesmo ele tá não eu não tenho mais problema com comida então seria besteira realmente eu comprar esse peixe é infelizmente ela não vende madeira ela não tem mais nada que me interessa o restante tá tudo muito caro né a espada dela tá muito cara né a ferramenta ali eu não preciso eu tenho duas sobrando eu só vou transferir mesmo essas velas por transferir e é isso peguei toda o ferro que eu precisava show de bola compramos ali muita coisa limpamos ela por causa daquelas velas que eu guardei agora esperar produzir a madeira para fazer upgrade nesse centro da cidade aí que a gente vai ficar travado nesse episódio aqui e eu quero começar a muralha né começar a definir aqui o meu perímetro deixa eu colocar esses caras para trabalhar mais para cá um pouco agora que eles estão correndo de tudo eu deixo isso aqui configurado tá para cinco para um porque que eu faço isso porque eles focam primeiro em tirar a pedra e depois que acabar a pedra eles vão para madeira e eu vou tirar aqui árvores maduras somente para escolher qualquer tipo de árvore que tiver vamos fazer a limpa eu percebi aqui que a minha lenha tá ficando muito alto ali a quantidade então eu vou fazer o seguinte como eu tenho três pegando lenha eu vou desativar uma construção inteira aqui que tá fabricando lenha vamos ver como é que se sai porque aí eu sobra dois aldeões e eu aumento o meu rede de produção de tábuas ó que delícia mais oito pessoas claro quanto mais mão de obra melhor casa não falta gente só esse abrigando aí a gente vai bater um cá de população nesse nessa 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 série aqui hein se prepara que vai bater um caro de população no mínimo é então no episódio passado eu falei da ordem e não é não tá não é a continua sendo construído estábulo com a ordem é desabilitada você tem que clicar aqui para habilitar ordem ainda filha da mãe aí eles chamam o gado de volta para lá e as vacas na verdade né e vão retirar o leite ó esse aqui ele produziu 500 de carne no ano passado como é que a gente tá ali de carne proteína não tá tão ruim não proteína não tá tão ruim ele se alimentam ali em média dois alimentos por mês né então eles comem 24 alimentos por ano mais ou menos às vezes dá um pouco mais às vezes dá um pouco menos menos mas eles aguentam ficar três meses sem comer né que é igual na vida real ó tá veio uma nevasca agora logo antes do inverno e que a nevasca te atrapalha é o seguinte quando tem a nevasca eles vão buscar abrigo tá eles param de trabalhar é isso que a nevasca faz geralmente ela dura um mês né um pouquinho mais às vezes um pouquinho mesmo mas no geral ela dura um mês e aí eles param tudo tá e então eles vão buscar abrigo eles só saem do abrigo quando a nevasca acaba que foi agora só que tem um problema a gente vai entrar no inverno e eles vão buscar abrigo de novo então eles vão parar tudo de novo para buscar abrigo outra vez caramba a minha lenha desceu para 303 tava em 500 agora pouco pô tá difícil manter manter as tábuas porque tá usando para fazer upgrade automático tá aí eu prefiro deixar assim ó meu o meu ouro lá o rendimento eu prefiro deixar dessa forma tem um urso ali rodeando em então seria interessante pegar o eu não tenho mais caçadores eu tirei os caçadores mas talvez seja interessante manter pelo menos uns uns dois soldados para emergência vou manter os dois soldados pagando dois soldados só para emergência só para esse tipo de casa aqui ó tem um urso me rodeando aqui e ele vai acabar vindo para cima bom eu consegui resolver o meu problema com as roupas mas agora eu tô tendo um probleminha com os sapatos né é como eu falei eu vou começar a mudar as coisas de lugar então por exemplo aqui ó o sapateiro né que que ele usa ele usa couro e de onde é que o couro vai sair o couro vai sair daqui de cima couro vai sair daqui então eu já vou começar a disponibilizar colocar aqui o que vai ser produzido aqui nessa área aqui ó então um sapateiro aqui e aí eu transfiro para lá também quem o que produz as roupas né o o curtume esse cara aqui também ó vamos transferir para lá dessa forma quem mais vai para lá um vela não vela não vela não precisa vela pode ficar por aqui que ela não atrapalha o a beleza do local em volta e aí eu começo já a movimentar as coisas daqui né eu só preciso finalizar aqui a construção do a melhoria do meu centro da cidade né para poder resolver isso aqui logo eu quero começar já produzindo colocando direto os muros de pedra eu quero chegar a gastar madeira com isso que depois né dá mais trabalho então eu já quero ir direto para o muro já teve o ataque esse ano mesmo né o ataque é só ano que vem eu acho que eu não tirei os fazendeiros é não tirei mas agora já era já chegou no final do ano esquece e aí ó que eu posso fazer com os soldados olha estão aqui dentro já certo eu seleciono eles dessa forma por eles para sair passa aqui ó pimba no urso e eles vão que vão bonito como é que estão equipados estão de malha né tipo como é que eles estão então não estão de malha escudo espada arco tá tá então deixe maria cê é louco pego urso pego urso pego urso cadê urso aqui ó vem urso para cima para mostrar como é que faz ó ó toma beleza beleza easy olha o tanto de vida que ele perdeu caramba e nasceu mais rebanho ali vamos ver como é que a decomposição né para deterioração agora sim vou esperar o centro da cidade subir agora agora é só esperar a madeira ser produzida já tá aqui no esquema aqui todo mundo cortando são cinco no total cortando madeira quatro mais quatro aqui aqui já tem quatro mais quatro aqui e mais quatro beleza quantos quantos ficaram no total serrando madeira que eu vou precisar de muita ficaram 20 encerradores acho que por enquanto tá bom né agora vamos aguardar o país sendo da cidade aqui que interessante ó chegou o açougueiro aqui de novo e ele tá vendendo ali né mais é salgueiro mas eu não preciso mais eu já tenho 346 já acumulado mas ele também tá vendendo couro e o couro eu tô usando bem então vou comprar esse couro dele aqui não tem problema nenhum super comprar e transferir né o que 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 ele compra ele tá pagando bem nas ferramentas lembra que eu paguei nessas ferramentas 26 ele tava ele tá comprando por 38 né se eu não usasse as ferramentas até venderia mas no momento vamos ver aqui esse aqui é o plans rider que que ele vende ele tá vendendo sebo para produzir o sabão pedindo dois no sebo posso comprar posso comprar esse sebo tranquilo venha compro tudo é sobrou 1600 dá para comprar três vaca ele também tá vendendo couro poderia comprar em nunca demais não estraga comprar também certo que que ele compra não não me interessa nada disso vamos lá vamos comprar essas duas vacas dá para comprar comprar duas eu transferir um pouquinho de ouro se eu vender alguma coisa para ele é mas não é interessante vou comprar uma só só para não perder aqui o cliente né comprar e transferir já vai direto para o estábulo show de bola e isso vem para cá para cá mesmo como é que tá a produção aqui ó tá vendo ainda tem 200 de carne crua lá dentro então já estão já aqui ó metendo bronca todo mundo aqui tá defumando carne boa bom outra coisa que você pode fazer com os soldados também nesse meio tempo é por exemplo botar eles para para explorar a questão de vida cheia você pode pegar os soldados por exemplo e colocar eles para explorar o mapa posso colocar isso para vir até aqui no canto aqui no final do mapa aqui ó aqui ó lá eles vão ver até aqui vão mostrar para mim o que tem até lá nossa que bagunça essa aqui mano ó tá vendo ó não tá dando certo tirar aqueles caras que eu tirei da produção de lenha não tá dando certo vou ter que colocar eles de volta a lenha tá caindo depois de volta não vai ter jeito ó todo aquele ferro carro que tava aqui eles conseguiram pegar limparam aqui ó essa mina não tem mais nada de ferro então isso aqui eu já posso deletar já e é de carvão estão limpando ainda aqui ó tô armazenando tá esse depois quando começar a produção já vai tá tudo armazenadinho deve tá aqui ó aqui deve tá aqui ó ó lá carvão o minério de ferro tá perfeito eu acho que vou conseguir dar o clique agora hein para fazer fazer o upgrade aqui falta só cinco tábuas três tábuas vai não gasta não uma tábua 99 está de sacanagem aí começaram a gastar agora filha da mãe pronto 100 tábuas cliquei agora ninguém tira mais de mim a melhoria do centro da cidade aleluia só colocar ali 100 por cento e bora construir esse centro rapidinho eles constrói porque tá tudo perto aqui então não tem segredo o problema é só armazenar o material né mas a argila tá aqui as tábuas estão aqui o ouro tá aqui tá tudo aqui não tem erro pronto olha aí coisa linda centro da cidade nível 3 perfeito tá agora a gente pode não precisar mais ficar se preocupando muito com dar upgrade no centro da cidade porque o próximo update o upgrade dele não se eu não me engano só libera as casas né acho que só libera as casas nível 4 então tá tranquilo agora vamos lá vamos começar a ir atrás de material já mandei eles explorarem o mapa tá eu usei aqui a ferramenta de exploração lá estão já rodando o mapa já também tem vários pontos aqui de exploração porque que eu fiz isso porque eu quero começar a ver o que tem em volta eu quero ver se eu encontro uma mina de pedra tipo ou então um local onde tem muita pedra disponível para eu pegar de maneira fácil não é igual no outro mapa da outra série lá estão explorando eu coloquei para explorar eu simplesmente pego e coloco aqui definir pontos de exploração tá aí saiu clicando no canto da tela lá tá vendo aqui ó se eu quiser eu coloco um ponto aqui ó mas eles já exploraram essa área aqui então não vai adiantar nada porque não passa daqui não tem nada para lá lá aí tem vários pontos ó e aí eu vou ter a visão total do mapa e eu vou conseguir ir mais fácil atrás volta de pedra aqui por exemplo e tá longe tá um pouco longe assim mas eu sei onde tem pedra por quê porque eu vou começar a precisar de muita pedra né é eu vou fazer tipo uma área de segurança que ela vai ter mais ou menos uns 10 de distância do contém de distância aqui para aí deu mais ou menos 16 de distância aqui é que eu quero pegar eu quero ficar com essa com essa área do lago aqui para mim ó eu quero que não tenha risco essa área né porque como eu falei na série passada né a água no jogo ela é intransponível pelo menos por enquanto então não tem problema você ter ficar encostado na água que é uma área de segurança inclusive para um início de jogo colocar o centro da cidade aqui por exemplo uma dificuldade alta seria uma ótima ideia né porque a altura desse morrinho aqui ó qualquer um que viesse tentar invadir ia tomar flechada só na outra testa né mas não é o caso dessa série aqui vamos lá muros defesa vamos começar pelos muros né defesa muro de pedra então eu vou puxar a partir daqui ó é que aí eu vou ter que pescar fora né qualquer área de pesca é a partir daqui então fazer o seguinte ó então o muro vem daqui ele faz isso e aí ele vem por aqui e vai pegar mais ou menos essa área aqui ó onde é que dá 10 aqui ainda foi um dois três aqui ó e aí eu vou puxar toda essa área de segurança em torno da base vai pedra para cacete vai muita coisa mais uma hora vai ter que acontecer porque eu preciso de uma área de segurança de responsa ao dinheiro que eu tenho de entrada por mês vocês acham que eu tô preocupado mesmo em agora em investir na segurança agora meu amigo é só alegria o problema é que né é 4 de pedra para cada um desses carinhas aqui então não vai ser um negócio tão simples assim não mas uma hora vai acontecer é aí aqui é a mesma coisa né eu só preciso definir qual que é a distância da última casa eu coloquei quatro aqui né deixa eu ver predador avistado peraí onde é que ele foi avistado tá é porque isso aqui eles estão dando um rolê né mas eu eu posso pegar os soldados aqui ó e e lá só matar o urso pimba só isso tá os soldados eles vão eles vão embora mesmo ele tendo subido sumido eles vão embora vamos lá para o próximo ano vamos preparar aqui um adubo legal para onde esta 72 esta para cá 68 certo já fechou o ano já fechou o ano tiramos aqui os os fazendeiros para eles ajudarem nos afazeres 56 pessoas trabalhando vai acontecer muita coisa aqui agora hein 56 pessoas eu tenho muita área disponível aqui para pegar madeira já tá tudo no esquema ó é só eles virem atrás da madeira peraí vamos ver se deu certo e o cladon tá se lascando ali cadê os outros soldados que eu mandei atrás do urso e shell tours é cladon eu acho que que acabou você ele vai levar esse urso eu vou fazer o seguinte vou trazer esse urso para cá vamos ver se ele consegue levar esse urso até os soldados que eu mandei para matar aquele outro urso que tá por aqui em algum lugar aqui aqui os soldados aqui ó isso mata foge na urso a vou fugir com aí boa e o outro urso ué e cadê o outro urso eu mandei ele fugir para algum lugar para cá ah ele veio bater aqui na cabana aqui vamos ver se eu consigo pegar aqueles soldados e trazer para cá que eles estão aqui para isso o wind corre o wind vai virar em direção aos soldados lá que dá bom eita acertaram ele corre filho aí eu posso dar upgrade já na nenhum dos e o gado correndo aí tá nós não era para ter passado por aqui não mano ó os soldados aqui ó vem para cá que dá bom o gado fugindo os pastores vem atrás do gado tá ajuda aí mano agora aí boa pronto todo mundo viu ninguém morreu dá para dar upgrade no pasto já 25 de pedra melhorar e melhorar os dois certo era essa era esse meu intuito quando eu fiz esses dois passos aqui né esses dois estábulos na verdade agora vamos fazer aquela continha básica aqui que a distância dessa casa aqui um dois três quatro e aí vem a rua para cá daqui até aqui e aí eu continuo puxando a gente tá começando essa rua aqui que eu tô perdido aqui ó até aqui vai ser até aqui mais ou menos né Qual que é a distância a distância aqui da última casa eu já vou começar a fazer já a distância máxima um dois três quatro é aqui ó certinho pegou lá no esquema pegou até lá e aí eu volto para cá agora então essa aqui não vai ter como ser quatro né porque essa aqui eu já coloquei as fazendas lá porque eu não tinha a intenção de fazer fazer essa medida mas agora que eu já fiz assim tá feito né não vou tirar porque também ficou o o cemitério no caminho tá beleza né mas tá bom não falta trabalhador virou o ano volta os fazendeiro não tem problema tá vai faltar madeira mesmo porque porque eu tô gastando muita madeira para produzir tábuas né porque eu tô gastando bastante tábua então enquanto eu tiver lei enquanto eu tiver tábua tá bom tá o que não pode acontecer eu ficar sem tronco sentar sem lenha sem tábua aí eu me lasco já posso fazer o upgrade do mercado também não é uma ideia não inclusive é uma ótima ideia eu fazer porque aí já vai vir comerciantes melhores né eu já tô precisando já põe aqui tá chegando comerciante vamos ver o que ele tem de bom vamos ver aqui é ele tem ele não tem nada que realmente eu precise tem nada mesmo comprar ele compra alguma coisa que sabão sapato não não nada e nada que você tenha me interessa como é que tá minha situação aqui de produção de sapato dois produzindo sapato a pele a roupa que eu vou colocar um só produzindo porque tá produzindo roupa até demais olha galera continua exploração franca eu tô explorando para tá me dando visão de boa visão de mapa agora em ó dá para ver o tanto de pedra que tem disponível pelo mapa para pegar e aqui eles estão explorando ainda o canto do mapa não dá para passar né eu não achei nenhum acampamento bom aqui de distração de pedra tô as pedras que eu tô vendo mesmo tão espalhadonas né pelo mapa então não vai ter jeito não vou ter que pegar pedra a moda antiga achei um campo grande de pedra aqui ó mas mesmo assim não é o máximo né que é 160 e eu só 84 aqui tá muito longe tá muito longe olha esses pedacinhos que fica faltando aqui ó é só mandar explorar aí alguém vem em algum momento é até um um bom momento aqui para eu demonstrar né o que eu falei para algumas pessoas que vieram me perguntar porque que eu não explorei todo o mapa na série passada eu podia ter ido atrás de ouro podia é porque eu não tinha gente não tinha o que explorar mais tipo o mapa é gigante tanto é que eu nem comecei no mapa grande esse aqui porque independente do tamanho do mapa vai ter recursos que não vai ter que nem por exemplo na planície muito vai ser muito difícil ter ouro né porque reclamar a marcelo podia ter uma saída atrás de ouro não tinha ouro no mapa inclusive nesse aqui também não tem mais uma pedra grande aqui de 84 mas ouro pode ver se tiver vai vai ser uma reservinha minúscula se tiver então não adianta mano tem coisas que não vai ter e se tiver vai ser muito pouco que nem por exemplo pode ver o tanto de argila que tem nesse mapa se você pegar o mapa é no deserto por exemplo não vai ter argila mas vai ter muito ouro então tem seus altos e baixos cada mapa o tanto de argila que tem aqui inclusive tá eu acho que é isso acho que o que eu tinha para ver eu já vi que não tem realmente muita pedra é muitas chances de pedra nesse mapa vai ter que vou ter que ir bem na manhã pegando pedra mesmo no entorno né não vai ter jeito não ó tá faltando água inclusive deixa eu já providenciar um poço aqui mais ou menos que agora eu tenho que começar a distribuir essa água né dá para pôr um poço aqui ó aí você tá certo já aí tem poço lá em cima tem poço lá e aí talvez mais um poço aqui nessa distância que eu fiz a rua mais um post aqui acho que tá bom de posto por enquanto certo cada vez mais nós estamos né se aprofundando no mapa e agora eu desmarco aqui árvores e deixo só pedras agora agora eu vou ir atrás de pedra aqui pelo menos no entorno aqui ó tá porque quando eu começar a extrair pedra realmente de longe aí eu vou ter que ir montar uma caravaninha para ir buscar essa pedra né não vai ter jeito essa distância aqui dá para pegar essa distância aqui é tranquilo para ir pegar pedra aí passou daqui já começa a ficar complicado até que tem bastante pedra aqui até a área do pomar aqui também dá para ir ó e aqui tá bom passou daqui já começa a ficar complicado para ir atrás dos recursos pronto pronto iniciamos a grande muralha tudo certo iniciamos a coleta de pedra também tudo certo aí essa muralha aqui ela tem quanto distância ela vai ter a mesma distância daqui para lá né então deixa eu já marcar aqui que aí no próximo episódio a gente entra de fato nas construções do nível 3 né oficina de imóvel cervejaria forja ferreiro é o laria e o vidraceiro que já tá tudo disponível já para ser construído é quando veio o comerciante depois já até fez upgrade aqui vamos ver para ver quem veio cadê o comerciante bugou bugou comerciante ó peguei ele saindo mas tá bom e aí eu compro ferramenta grande né porque nesse mapa aqui praticamente impossível tá sem minerar é ferro para poder produzir ferramentas armado pode esquecer desse mapa aqui pode esquecer isso eu estou no ano 21 então é muito provável que no próximo ano tem um ataque forte porque a minha vila tá crescendo bastante muito provável que no ano 22 olha um ataque que não teve nesse aqui né e o último foi no 19 eu só medir aqui a distância para fazer o último muro e aqui ó essa distância aqui e aí eu vou puxando né vamos agora é meu amigo é deus nos acuda agora quem passar na frente perdeu aqui também é 11 distância eu só ver qualquer vai ser a distância aqui daqui até aqui e agora a penúltima muralha que vai passar por aqui o pomar depois a gente vê o que faz mas por enquanto eu quero fechar a área de muro e para finalizar aqui a área de fazendas provavelmente precisarei de mais fazendo no futuro né uma área que grande aqui para lidar com as fazendas não é uma ideia não então vou puxar talvez até um pouco mais para fora tipo aqui assim ó Marcelo mas vai demorar mas a série é isso aqui gente aí deu certinho ali na no final ali do do lago ali ó perfeito ótimo muralha determinada o povo trabalhando 171 de população comida tranquilo água tranquilo tudo certo produzindo escudo ali o próximo ano já vamos ficar mais perto já nos soldados é como eu não tô expandindo além dessa área aqui essas torres vão dar conta pelo menos por enquanto eu acredito que o pouco aguente mais um ataque mas já para o outro ataque seria interessante é já está com essa parte da defesa já pronta na espalha nas torres já tudo no esquema porque não esqueçam que ainda falta uma tá falta uma cidade ainda pois que eu deixei esse mais espaço aqui ó entre a última rua aqui e a muralha porque aqui vou fazer as produções né nos cantos beleza muito bom estamos desenvolvendo bem finalizar esse episódio por aqui a gente se vê até o próximo episódio valeu falou bom eu uma um e e e Obrigado por assistir